Tô ligando pra você, de um morenão aqui da rua, pra pedir pra lá o senhor. Aqui da rua, você tem muito valor, Pepe Moreno, por favor, com a ajuda sua. Moreno, tá legal? Foi no centro de São Paulo, me perdi do meu irmão, eu só tenho nove anos, cada grande pra minha mãe, perdi tudo que eu tinha, perdi tudo que eu tinha. Sou catador de latinha, ferro velho e papelão. Quando eu amo, pego as ruas, os carros me jogam amas, bairro velho e minha carrocinha, todo mundo só é cama. Ninguém quer ser meu amigo, ficou correndo o perigo, sinto que ninguém me ama. Quando o pai chegar, eu vou... Peço fé na mãe de Deus. Toda noite eu peço a ela, pra mudar o meu destino, a outra vida dela, pra sorrir. Me leve embora daqui. Em nome do filho dela. Canta mais alto. Se você me ajudar, eu prometo estudar, e um dia ser doutor. Se você me ajudar, eu prometo estudar, e um dia ser doutor. Alô, quem é você, meu neném? Tum, 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 tum.